Santa Ernestina Olo tem cheiro aos primazias São páginas da tua história São relicários dessa glória Santa Ernestina, nobre terra de ação valente Que vai pra frente O teu povo laborioso Neste solo a brilhar Teu progresso, teu alento, teu valor Tua riqueza Os teus campos produtivos Completam tua grandeza Airosa, famosa Sempre risonha faceira Afaga, propaga Nossa nação brasileira Com fraternando sua bandeira Santa Ernestina Tem emblema, sinal, distintivo Cidade, alegria Os teus filhos são aqueles Que te amam com devoção Podem ser por nascimento Ou também por adoção Todos os que te conhecem Saudam teu coração Alerta, alerta Em conjunto trabalhar Avante, avante Para a história propagar Por nossa terra lutar, lutar Ao nosso povo amor e paz O nosso povo amor e paz O nosso povo amor e paz O nosso povo amor e paz